Vamos continuar, então, com a divisão do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico aferente, eu vou chamar de sensitivo, tá? São células nervosas sensitivas que levam o impulso ao sistema nervoso central a partir de receptores localizados na pele, na fáscia muscular, ao redor das articulações, né? E células nervosas sensitivas viscerais, que levam os impulsos das vísceras para o sistema nervoso central. Isso explica por que você fica com dor de barriga quando você fica com medo, explica por que você fica com vontade de fazer xixi em algumas situações, por exemplo, situação de medo, por que você tira o braço da panela antes mesmo de você encostar de fato o braço na panela, você já está tirando o braço de perto, isso por conta do seu sistema nervoso periférico aferente, tá? E aí eu tenho quem? O eferente, tá? Esse é o motor, ele está dividido em somático e autônomo. E agora eu vou fazer um paralelo com vocês. Quando a gente conversou a respeito de néfron, que a gente falou do néfron em si, não tinha a arteríola aferente? E eu usei como referência a cápsula de Bauman, que era o centro do néfron? Então, eu disse para vocês, tudo que se aproxima da cápsula de Bauman é a arteríola aferente. Então, ela aproxima. Nesse caso, o impulso está vindo, se aproximando do centro, que é o sistema nervoso central. Então, ele vem de fora até o centro. No caso do eferente, é o inverso. Então, depois que você recebe a mensagem, o estímulo vai vir de que lado? Vai vir do sistema nervoso central para o seu músculo. Então, imagine a seguinte situação. Você, bestão, está cozinhando e vai encostar o braço na panela. O seu sistema nervoso aferente, ao se aproximar da panela quente, manda uma mensagem para o seu sistema nervoso central. E aí, o seu sistema nervoso central, através do sistema nervoso eferente, fala, besta, tira o braço de perto da panela. E aí, você tira, você faz o movimento de tirar o braço de perto da panela, tá? Ele é subdividido em somático e autônomo. Já venho para explicar essa partinha aqui, ok?